Música Hoje nós estamos aqui no aeroporto Edu Chaves em Paranabaí. Você já deve ter percebido, né? Tá vendo o avião aqui ao fundo. E olha, hoje nós viemos falar de um esporte que é praticado de uma forma radical. Aliás, a forma mais radical que você já possa imaginar. Ficou curioso para saber o que é? Eu vou contar para você em detalhes e eu confesso que eu só de olhar já fiquei com medo. É o esporte de paraquedismo. Já pulou de paraquedas? Você sabe quais são os trâmites para pular de paraquedas? Você sabe como funciona um pulo de paraquedas? Como é a segurança para você realizar esse salto? Hoje eu vou contar tudinho para você nessa matéria. Vem comigo, vambora! Bom, agora nós estamos aqui com o Fábio. O Fábio é instrutor de paraquedismo. Fábio, conta para a gente. É muito difícil você começar nesse esporte? Não, não. Hoje o paraquedismo é um esporte bastante regulamentado. Existem a Confederação Brasileira, as federações, as escolas homologadas. Existe um programa de se conhecer o paraquedismo. O salto duplo, que é aquele salto que a gente está fazendo aqui com o leigo total. Procura uma escola homologada, procura os instrutores. É feito em treinamentinho, coisa rápida, uma instrução básica. Veste aquele colete próprio do salto duplo, que é um paraquedas maior. E salta junto com o instrutor. Então, paraquedas feitas para isso, feitas pelas pessoas, feitas para conhecer o esporte. E temos depois também, gostou, quero virar paraquedis, quero me tornar bacana. Tem essas escolas, também oferecem curso, onde você dá esse salto com o paraquedas já um pouco menor, mas também com todos os dispositivos de segurança, com os instrutores te acompanhando. E vai, pouco a pouco, aprendendo um pouco de como funciona o esporte. E os instrutores, aos poucos, estão soltando o aluno até que aprenda a voar sozinho. Fábio, nós estamos aqui com esse colete, pega aqui para a gente. Esse aqui é uma mochila, então, tecnicamente, é isso, né? Isso, basicamente, esse aqui é o equipamento paraquedismo, tá? Esse aqui é um de instrutor, já um paraquedas já um pouco menor, um paraquedas já um pouco mais rápido. Quanto menor o paraquedas, mais rápido ele voa. O aluno usa um paraquedas maior e o duplo usa um paraquedas maior ainda. Mas todos os saltos, seja para uma pessoa só, para o instrutor, ou para o aluno, ou para o duplo, todos seguem um padrão, uma sequência de segurança, dispositivos de segurança. Todo salto é feito, todo equipamento tem que ter dois paraquedas, não um só. A gente tem que ter o nosso paraquedas principal, aquele que você sai, o primeiro que você abre, basicamente a famosa cordinha, essa bolinha que a gente puxa aqui, é um paraquedinhas. É um paraquedinhas que você pega, joga ele no ar, imagina você caindo uns 200 por hora, só isso, né? A gente está caindo uns 200 por hora, esse paraquedinhas pequeno aqui vai inflar, lógico, pela raiva do vento e é ele que aciona, que abre o nosso paraquedas principal. Então a gente tem aqui embaixo o primeiro paraquedas, o que esse paraquedinhas inicial puxa. E se você tiver qualquer, ah, não está legal, esse paraquedas abriu, no curso, né? Ou o instrutor, que seja com o passageiro, identificou que o paraquedas não está de acordo com o que deveria, consegue puxar um comando, esse paraquedas vai inteiro e vai embora, e a gente tem aqui em cima um segundo paraquedas, um paraquedas de reserva mesmo, paraquedas que caso aconteça, não está legal, primeiro, jogou fora, puxa um outro comando, extrai este outro pino e aqui a gente sempre falta com um paraquedas extra ainda. Quer dizer, tem todo um aparato de segurança, né? Não é só você querer pular, eu vou querer pular, não, você tem que ter uma instrução rápida antes, mas é uma instrução, né, para que você esteja apto para receber essas informações, para que se lá em cima acontecer algo do tipo, ah, o paraquedas não abriu, você já sabe o que fazer. Isso, na verdade, no duplo, você vai ter, mesmo que seja com o instrutor, você tem as instruções básicas de como ficar no avião, como a posição sua, posição de cadar livre, mão no peito, cabeça erguida, alguma coisa rápida, porque quem faz tudo isso, quem cuida e quem até usaria ou reserva, caso desnecessário, é o instrutor, no caso do duplo. Mas quando você vem a praticar o curso, quer fazer a aula, aí você ensala de aula, aprende todas as situações, quais são as situações que você consegue conviver ou resolver, quais são as situações onde o paraquedas não pode ser pousado, quando você usaria esse procedimento de jogar fora um paraquedas, a gente fala de desconectar um paraquedas e comandar uma reserva. Então, você aprende tudo isso no curso, quando você partir a fazer o curso para sentar sozinho, né? Sozinho você tem que ter essa instrução. Transcrição e Legendas Pedro Negri